Seis e vinte da manhã de vinte de junho de dois mil e dezenove amanhecer gelado em São Joaquim no alto da Serra Catarinense a temperatura neste momento na casa de menos um ponto cinco graus Tivemos aqui também uma formação de gelo considerável por cima dos automóveis e na relva é possível até mesmo remover essa camada de gelo sobre a superfície que se formou com a superfície que se formou a superfície da água também congelou formou aqui uma fina camada de gelo e aí e aí e aí é possível até mesmo remover essa camada de gelo para você estar super físico se formou A superfície da água também congelou e formou aqui uma fina camada de gelo. A superfície da água também. 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 A superfície da água. A superfície da água também. 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 A superfície da água.